A gente começa o Balanço Geral com uma cena emocionante. Emocionante porque ela mostra o momento em que um bebê de apenas dois meses, tá vendo ali? Você tá pensando, será que a Nicomédi estava engasgando? Não! Esse bebê, ele foi salvo, ele foi recuperado. Agora, nessa imagem, ele está sendo devolvido pra mãe. É feio falar que o bebê tá sendo recuperado, parece que é objeto, né? Mas sabe o que que é? O papai dele tratou ele como objeto. É, ué! É, ué! O pai simplesmente fugiu com a criança. Fugiu, ué! O caso foi registrado na região do bairro São Raimundo, hein, governador, Valadares? É, gente, se não é o Roberto Tomás pra me contar isso, eu ia falar assim, inventar essa informação. Ô, Tomás, não é possível! O papai toma o bebezinho de dois meses da mamãe, que é na fase que tá amamentando, né? O único alimento é o leite materno. Hã? Ô, Tomás, você vai me contar que foi emocionante a cena ali, o momento em que o bebê tá sendo devolvido, colocando nas mãos da pessoa que mais ama essa criança no mundo, que é a mamãe. Bom dia, meu amigo! Ô, Nico, bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, a cena agora tranquilizadora, mas antes foi de desespero, se não fosse o bom preparo dos militares da 5ª Companhia, né, Nico? Que tiveram muita calma também na hora de abordar esse homem, porque a história, você vai saber agora. Agora, os policiais militares da 5ª Companhia Independente, eles prenderam um autor de violência doméstica, que após discutir e brigar, né, violentar a mulher, ele tomou a criança do colo dela, lá no bairro São Raimundo, e saiu fugindo pelas ruas de bicicleta. E ele foi abordado próximo à ponte do bairro São Raimundo pelos militares que retiraram dele a criança e levaram de volta aos braços da mãe. Esse homem foi preso em flagrante depois que essa confusão na manhã de hoje aconteceu e mobilizou, Nico, apenas a 5ª Companhia inteira, porque se trata de uma criança, de um bebezinho de dois meses. E isso aí, né, quem bate o coração, até quem não é papai, mas quando vê uma criança, respeita e sabe que a situação aí é de proteção mesmo. É comum entre nós, os seres humanos, os homens principalmente. Então, mobilizou todos esses militares, Nico, e nós vamos ouvir agora o cabo Gustavo Queiroz, que vai dar outros detalhes sobre essa operação de prender esse homem e pegar a criança de volta e devolvê-la para a mãe, já que não se sabe o que ele iria fazer com esse bebezinho de dois meses. Quando a gente executava o patrulhamento aí, fomos acionados pelo copone, nos repassou que a vítima, que reside aí no condomínio Maria da Penha, estava solicitando a presença da agonição, uma vez que seu companheiro aí, ia ter ele agredido e evadido do local com o filho do casal de apenas dois meses de idade. Tivemos no local, fizemos contato com a vítima, ela nos repassou a característica do autor, jogamos as informações na rede rádio e as guarnições de hora aí lograram o risco aí em localizar e apreender o autor, já tendo acesso à BR-116, para poder evadir aí com essa criança. A primeira vez que ela relata aí que ela aciona a PM, contudo aí, ela contou para a gente aí que já está com ele aproximadamente dois meses, infelizmente ele é usuário de drogas, e que vem há mais de anos aí, vem sofrendo agressões, e as agressões aí só vêm piorando com o passar do tempo. Ela decidiu dar um basta, que foi fundamental aí, a vontade dela aí, em acionar a PM e decidir representar quanto ao autor. Esse bebezinho é filho do casal, segundo o que a vítima nos disse. Ele já foi preso uma outra vez. Daí, com esse homem de 34 anos, a polícia encontrou um deschavador, dentro do objeto ainda havia substância semelhante à maconha, e com ele também foi apreendido um cachimbo. Ele e todo o material foram levados para a delegacia de polícia civil. Nico, a expectativa é que essa mãe entre com a medida, um pedido de medida protetiva para ela e também para a criança, depois desse caso grave que aconteceu na manhã de hoje, em que esse homem foi abordado já a quase 2 quilômetros de distância da casa onde ocorreu o fato da agressão e também a retirada da criança do colo da mãe à força. Portanto, a polícia vai ter que intervir de alguma forma nesse caso, justamente para tentar colocar a ordem e para que o mal, né, Nico, não aconteça mais, já que alguns casos de agressão entre esse casal já foram relatados aí até pela própria mulher. Então, é o caso agora de ter uma assistência, o assistencialismo, né, para poder saber o que pode ser feito para evitar o mal, já que a polícia militar hoje interviu, né, e conseguiu recuperar a criança, retirar a criança dos braços desse agressor que, segundo informações, havia entrado em luta corporal com a companheira dele, retirado a criança e fugido de casa. É, Nico Médici. É, o autor que também pode ser chamado de pai, né, o autor mais conhecido como pai. O que me vem na mente aqui, para onde esse pai levaria essa bebê? Porque ele distanciou 2 quilômetros do local do parque. Para onde levaria essa bebê? Gente, gente. Ai, ai. Ô, Tomás, muito obrigado, meu filho. Obrigado pela sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Meu Deus.